Música Eu quero ver, eu quero ver O Brasil na porta, eu quero ver Eu quero ver, o Brasil na porta, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Silva, tentou fazer o drible ali, o Lucas Lourenço foi pra cima, acabou dando certo Caife, joga no meio com o Miller O passe sai errado ali pro Djavan, recupera o Dinossauro, já recupera o Caife Jogou lá na frente, Matheus Anderson recebeu, tocou na frente GOOOOOOOL Ali pelo meio, vinha com o Trindade, toca no Morelandia Faz abertura com a esquerdinha William Caife foi lá, roubou dele, jogou pelo meio Como disse a Isabel no início da transmissão, sol pra cada um em patos Lá vem a esquerdinha, pelo lado esquerdo, tentou passar ali Pelo Caife Acabou barrado Música 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 Ação na partida de hoje pro Souza, né Parece que tá muito acomodado com essa vantagem de decidir em casa Souza que tem time aí pra fazer frente ao Botafogo, né Na passagem ali do Lucas Mendes, o árbitro Música Música Rafael Palmos William Caife Jogou na frente, tentou pegar ali a defesa do Souza Música Música Daniel Costa Carlos Vitor Tentou dar um sol ali, acabou dando certo, quer dizer Ia dando certo ali pro Easton Mas o Caife acabou roubando a bola dele Partindo de trás, certamente vai ficar cara a cara com o goleiro William Caife Música Música 0x0 no placar Luiz Henrique, perna direita A bola viaja pra dentro da área William Caife foi lá, meteu de cabeça e afastou Música Bola ali no meio campo Fica com o Miller, Miller tocou ali No Matheus Anderson William Caife Jogou pra frente com o Matheus Anderson Miller trocando passos com camisa 7 Música Música E aí no placar agregado então, como a gente já falou aqui, tá 2x1 pro Botafogo neste momento William Caife Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.